Buena gurizada, hoje vou estar trazendo a música Iguaria Campeira Alonquear a carne gorda num churrasco mal passado o som Tombou na farinha pra enxugar o sangue escaldado Foi galeboia campeira de um estradeiro estrofiado No engraxar do morro, com me aguampada e canhada Tempero especial, as refeições da campanha Vamos encostando a carreta, talhando-se no Itacoara Campeia a lenha pro fogo, desperta o chico nas varas Apro o mate, pra o mate, aquento arrosca reneiro Depois de buchos, chichado, chegue mostrada, parceiro Quitando a manta, deixar de arroz na panela preta É receita, moda antiga, dorante do da carreta Batendo e contando calças e bailantas e cartetas No engraxar do morro, com me aguampada e canha Abando um tempero especial, as refeições da campanha Vamos encostando a carreta, talhando-se no Itacoara Campeia a lenha pro fogo, campeia a lenha pro fogo, desperta o chico nas varas Apro o mate, pra o mate, aquento arrosca reneiro Depois de buchos, chichado, chegue mostrada, parceiro Vamos encostando a carreta, talhando-se no Itacoara Campeia a lenha pro fogo, desperta o chico nas varas Apro o mate, pra o mate, aquento arrosca reneiro Depois de buchos, chichado, chegue mostrada, parceiro Apro o mate, pra o mate, aquento arrosca reneiro